Olá, tudo bem? Meu nome é Harden Timóteo, eu sou educador de circo das fábricas de cultura Sapopemba e Cidade Tiradente. Hoje eu vou falar um pouco sobre o malabarismo. Se você sabe disso, o malabares é algo que está sendo contagiante em toda parte do mundo. É no circo, é no teatro, é nas placinhas e também no trânsito, nos faróis. O malabares é algo que você tem que ter perseverança, insistência e muita coordenação motora. O malabares com bolinha, com aros, com clave, com jabolô, com swing, vários materiais dá para você jogar malabares. Mas tem um que eu vou falar para vocês, que é a caixinha Cinderbox. É uma das caixinhas que é usada em malabarismo. Você que não sabe, é mais antiga do que parece, talvez até mais antiga que a própria bolinha. E eu estou falando das caixinhas Cinderbox. Hoje nós vamos fazer uma aula para que você conheça um pouquinho e pratique em casa. Vamos lá então gente, preparando o caixinha Cinderbox, atenção. Rolando! 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 Espero que vocês tenham gostado das caixinhas Cinderbox. Até a próxima! Tchau! Rolando! 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 Tchau! Obrigado.